O De Todo Coração está de volta, mas você deve estar se perguntando o que é que Jairmo está fazendo nessa hora e Padre Jefferson não está apresentando o programa nesse momento? Calma gente, ele está aqui do meu lado, sabe por quê? Todo mundo pedia. Jairmo, quando você vai tomar café com Padre Jefferson? Quando a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o apresentador do programa de Todo Coração. Padre Jefferson, enfim, a gente está junto aqui nesse programa tão maravilhoso e especialmente, vou puxar a sardinha para o meu lado, no melhor quadro, que é o café da manhã. Pois é, graças a Deus já estamos realizando esse sonho de muitas pessoas. Sempre me perguntam, e o senhor, quando é que vai tomar café? Quando é que vai estar com Jairmo? Chegou o dia, chegou o dia de estarmos juntos no mesa sagrada, né? E a gente tem tanta coisa para contar, porque, minha gente, esse apresentador é muito chique, viu? Ele tem muitas funções, ele tem tantas partilhas para fazer com a gente, que a gente já vai fazer o seguinte, prepara seu café, que a gente vai receber a bênção e vai tricotar aqui no nosso café da manhã. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, a nós e a estes alimentos que vamos tomar para nos manter em vosso santo serviço. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, um ótimo cafezinho para você. Vamos preparar o nosso agora, né? Vamos. Gente, o nosso apresentador do De Todo Coração que nos recebe hoje, ele é totalmente ligado à nossa comunicação aqui na Diocese de Caruaru. Inclusive, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessa missão, padre. dentro da Pascom, da comunicação, como eu entrei, né? Porque eu pensei que eu ia tomar o rumo da liturgia, na verdade, quando eu era seminarista. Mas eu vim de uma família de comunicadores. Meu pai, ele trabalha com o ramo da música, meus tios, né? Então, eu cresci dentro da música. Então, agora, quando eu entrei no seminário, floresceu esse dom da comunicação através da arte gráfica. E depois entrei na Pascom de Ocesana, em 2011. E desde então, venho realizando esse serviço na Diocese. E aí, a Pascom, assim, muita gente já conhece essa realidade, que é uma pastoral que cuida da comunicação nas igrejas. Ela acaba, aqui em Caruaru, acaba dando diversas oportunidades para... Como a gente tem hoje, o senhor é apresentador de um programa de televisão. Mas também tem programa na rádio, tem diversas outras funções, né? Então, antes eu era somente o coordenador mesmo, né? Eu dava formação nas paróquias, participava da Pascom Regional, que abrange Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E também na Pascom Nacional, que é a Pascom Brasil. Mas, Deus tem os seus designios, e eu fui adentrando nesse universo de apresentador de programa, e também locutor de rádio, né? Então, eu nunca fui atrás, mas Deus, ele vai chamando, e a gente vai assumindo com alegria aquele chamado de Deus, né? E aí, padre, a gente está aqui na paróquia São Paulo Apóstolo. Isso. Só que até ano passado, o senhor não tinha paróquia, e é a primeira vez que está assumindo... Isso mesmo. Como é que está sendo, assim, esses primeiros momentos, essa nova realidade na vida do senhor? É, de fato, é uma nova realidade. Antes, eu era só o vigário, que colaborava com o paroco, que celebrava as missas, os batizados, enfim, os sacramentos, e agora eu sou aquele que toma as decisões, né? Então, tem uma reviravolta na vida, né? Então, sou responsável por toda a paróquia, por tudo que acontece. Mas é uma experiência muito bonita. Realmente, a gente se sente pastor, de fato, né? O pastor das ovelhas, o pastor daquelas almas que precisam de Cristo. Então, tudo que a gente faz é em vista da salvação das almas, né? Então, como paroco, eu sinto isso, né? Que eu estou colaborando com as pessoas para serem salvas, através da palavra de Deus, dos sacramentos, que a igreja revela para a gente, né? E aí, padre, eu quero saber se o senhor... Quais os planos que estão ainda, assim, nesse momento, padre Jefferson, né? Acabou de assumir a paróquia, assume o programa de Doutor do Coração, assume a pastoral do dízimo, dá para fazer planos ainda? Olha, tem que ter uma organização bastante rigorosa da semana. Faz design, gente, do Instagram da Diocese. Tudo que você pediu, ele desenrola na comunicação. Tem que ter bastante organização durante a semana, porque senão a gente não consegue, né? Só a paróquia já é uma demanda bastante grande, né? E depois tem a pastoral da comunicação, do dízimo, a pastoral não só da Diocese, mas do regional e também do Brasil. Então, são muitas coisas para fazer. E tem a faculdade, que eu faço faculdade de jornalismo, né? E também de marketing digital, porque eu reabri. Eu tive essa loucura de reabrir o marketing digital. Então, eu estou fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, que é o jornalismo e o marketing digital. Mas tudo isso é para ajudar na evangelização, né? Eu faço jornalismo para a igreja. O marketing digital para ajudar aí nas redes sociais, etc. Mas é tudo... Mas está dando certo. Eu fiz um cronograma... A gente está vendo, está tudo o que... Eu fiz um cronograma semanal para ver se a gente dá conta de atender a todos. E eu tinha falado até um dia para o Padre Jefferson, nessas nossas conversas fora do ar, que não tinha ninguém melhor para apresentar esse programa do que ele. Um padre, comunicador, jovem, que chega com a palavra de fé e com o poder da palavra, de fato. Que é o senhor que tem esse dom da comunicação e, através do seu dom, conquista quem está lá em casa. Porque todo mundo liga a televisão esperando que o senhor esteja lá para dar aquele bom dia, para conversar com todo mundo e acolher, né? Porque a gente começa o fim de semana com mais alegria com o senhor, Padre Jefferson. E tantas pessoas que a gente encontra na rua e dizem, olha, eu assisti o programa. Sobretudo nessa mudança de horário, muito mais pessoas assistiram. E também sempre perguntam, e o café? Vai ter... Sempre as pessoas perguntam... Chegou o dia! E a reflexão do bispo, que é muito profunda, que toca o coração. Então, é um programa completo, né? Então, a gente se sente feliz em fazer parte dessa história, desse programa tão bonito. O senhor falou na reflexão do bispo, ele já está chamando a gente. É, então a gente tem que ir, né? Porque o bispo chamou, a gente tem que ir. A gente obedece, né? A gente obedece, é. Osbo Cafézinho para você, a gente vai continuar aqui e escutar Dom José Rui. E eu volto a próxima semana com o programa de Todo Coração. Agora sim, apresentando normalmente, como sempre acontecem. Então, vamos para a reflexão do quinto domingo da quaresma com Dom José Rui.